Vídeo Lovers Youtube Podcast Número 1 Ha 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 Is here Youtube.com Sintonizando a rádio Lovers Youtube No Podcast Número 1 Ah Is funny Good funny good news Boas noticias Boas diversões Ah Music Art Paintings Cinema videos And Beauty Ah In the Beauty 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 Yeah, baby Vídeo Lovers Youtube Podcast Número 1 Is the Beginning The Video Youtube Dot com Very funny I hope I hope You Enjoy Like The Music In the Love Love And Peace And Homework Aqui no meu Homework Tô começando no Podcast Número 1 Lovers Youtube Aqui no Youtube.com Ah Video 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 YouTube Youtube Dogs Come Come com youtube.com, internet, e facebook, facebook, facebook com facebook, facebook, youtube, 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 em facebook aqui youtube.com good news good vibes and the radio loves you Youtube Is there Love and peace in the video podcast number one Here in this video www Youtube.com .com 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 Yeah, baby. It's called Camel. Yeah, love it. .com 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 The people in the clothes, in the people in your eyes, in the people in your face... Ya, it's called camô, 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 in the dance, in the radio. Love you Tube Podcast number one. Here. In there. Youtube.com Thank you for watching YouTube.com And the podcast Where you're off YouTube Yeah My name is HBHB Star Magazine You are watching In the podcast number one Question Where you love us YouTube And the YouTube.com Thanks for watching Bye 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 Have so fun I hope you have your home In my home work In my home videos In the YouTube In the radio Of the YouTube In the podcast Number one Number one Healked Ah Ah Yeah baby Let's go Come on come on yeah baby it's the sound de liage cristaldo oh oh and this music is very music is very good very good very funny very 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 beautiful beauty pOP in podcars video i hope you Like And the funny video I hope here In the video lovers youtube Podcast number 1 And the youtube.com Very fun Thanks, thank you so much Yeah baby Let's hear a little bit of a music And the sound And the singer Jumeatic sound Music created By Jumeatic The sound of 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 os maias de Itafá são altas praias do Brasil, o Zinho fala paz com o Chico, a fabulagem sim é verdadeira, terra, montanha, tanto, uma flor, uma terra, tem água de coco, chave, água, 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 uma flor da montanha, em um vaso, encostando a água, ela retorna na minha árvore Vamos ver o final. Chico e seus irmãos. A história de Chico e seus irmãos. Chico e seus irmãos. Dijãozinho. Essa música se chamava Fabula Sittitany. E eu fui lá DCT em 2014. Hoje é dia 14 de abril de 2014, hoje é terça-feira. Essa música é poesia, que era somente pra mim, mas a minha díliade que eu estava no maiúsim, Peso de Taino, com carne como peixe, eu tenho melo como mel. Hoje é dia 27 de dia 22, hoje é a quarta-feira. É isso aí, essas músicas são muito boas, yeah baby, yeah, it's cool, yeah, yeah, yeah. Começando mais um podcast aqui no youtube.com, começando o podcast, program number one aqui no youtube.com, start now, start now, freeze, come on, come on, it's cool, it's cool, in the radio podcast, podcast, podcast video, podcast video, podcast video, video number one, podcast video, video, podcast video, kiss, number one, aqui no youtube.com, o melhor, it's better seeing, it's way, it's more funny, In the help with the Youtube, in notebook, in the crazy homework, homework, podcast, 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 yeah, baby. Yeah, baby, yeah, radio, 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 podcast, YouTube, radio, YouTube, podcast number one, radio, YouTube, radio, love, YouTube, radio, 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 love, YouTube, podcast number one, is here, YouTube.com, is starting, is program, on. Oh, 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 oh Um, is my voice, is my worth In your life, in your death In my speech, in your feeling In my eyes In your breath You're my, your kiss In my lips What? Kissing my throat, in my kiss, my lips Whoa, oh, oh Ten, 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 yeah, yeah Oh, oh, oh You're children In your feelings Same No good, it is the one It's no, it's no good It's no good, it's the violence No good, it's no good, it's no good It's no good in the violence It's no good in the violence It's no good in the war Feelings Nature Humans Billing Things Wipe by your eyes Billing 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 Have Flecks In my eyes Billing From The stars In my spirit In The kissing In PREMIZ THE EYE In my dreams In Fascination Eyes Black Oil Opa 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 Blue, Panache, Dark, Blue, Dark, Wind, Dark, Blue, Dark, Wind, Dark, Panache Your face, Your pie, Your face, Your blue, Jones, Jones, Your pie, Raaay Yeah, yeah, yeah Fasination, Fasination Life, Fasination Dreams, 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 Dreams Fasination Arms, Fasination Dreams Be with Fasination, 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 Fasination Dreams 動作ing theке Booyz верж entrepreneurs mayor wwooyz I love the world in my opinion Brazilian, Brazilian Man Boys I love the world in my opinion Opinion, opinion Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tuxinha, quer passear? Vamos lá, vamos lá Então, não tem mais nenhum pimentão lá Nem vermelho Jã-jã-jã-jão Você é muito Sangue bom Oh, oh, oh Jã-jã-jã-jã-jã-jã-jã-jã-jã-jã-jã-jã-jã-jã-jã-jã-jã-jã-jã-jã-jã-jã Você é muito sangue bom E se isso vai se dar uma flor desse ooo olha que chega Eisen Eu vou ser linda. Tenho que filmar um pouquinho de um gocinho aqui. Ai você é tão boniquinho. Cadê a princesa? Vovô, o dia em que eu tirei a minha foto sem parar. Eu não gosto dessas coisas. Não estou tirando foto, estou filmando. Vovô, o que é isso? Foto eu tirei ontem à noite, agora estou só filmando. Está filmando eu, tio? Ai que linda que é o chão, tio. Eu te olho, que cor é feio. Hoje é a mais linda desse mundo. Pinto, chechamosa, roitinha, moranquinha, boneca, olhinha chiquitita, Larissa, Manu. Com gás e minério. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, lindinha, cheirosa. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau A Bíblia Amém. busca memories is feeling is feeling is free in my life in the building in the building in the building in the building Mimosa Cheirosa I am 同時に in the building yutube.com yutube ha 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 yutubi.com 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 aa aa yutubi.com Estamos aqui no Youtube Apresentando mais um programa de rádio Não, é um canal do Youtube Então, aumente sua radiola Ou sua nave de rádio Super sintonizado aqui Vamos ver esse passarinho Música suave Olha aqui Os primeiros filósofos Pré-socrática Vamos ver aqui Música suave, calma O sistema nervoso e agrada é a alma A sintonia da vida Da alma, da força, da energia Da magia, da natureza, de sua beleza Sua grandeza Ah, 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 yeah Ah, 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 yeah Ah, 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 ah Isso aí, ó Música suave, um abraço Música suave, um abraço E que pessoa, e que pessoa E que pessoa, e que pessoa E que pessoa Música suave, um abraço Música suave, um abraço E que pessoa Música suave, um abraço Tudo isso que você vê no youtube.com Ah, YouTube... 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 YouTube.com YouTube.com A bonequinha bonitinha de volta aqui no meu quarto para ouvir uma rádio. Vamos procurar aqui por Gilead Cristaldo. Já achei aqui Gilead Cristaldo. Vamos colocar aqui. Último lançamento na nossa radiola televisiva. Da sua televisão. Vamos ver aqui. Isso aqui é um grande show de música. Sensação de verão. Sensação da sintonia musical. Da sinfonia. Da beleza. Das vozes angelicais. Das vozes sentimentais e poéticas. Ha, 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 ha. Yeah. Tudo isso no youtube.com Vamos entrar nesse canal aqui Legal Legal Esse lançamento É isso aí Beleza Yeah Ah 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 Vamos colocar aqui mais um canal Que eu tenho Jardim Cristaldo Arte e Filosofia Achei aqui Achei É esse canal Legal 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 Beleza Yeah Yeah Baby Ah ah Yeah Hoje é dia 19 de julho 22 Terce Hoje é dia 19 de julho 22 de julho 23 de julho 23 Ah yeah Fique na paz Fique na paz Meu brother Jão 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 Tô Jão 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 1. 1. 1. 1. 2. 5. 8. 11. Life of darkness Life of darkness Belie my life in the wonderful dreams In the wonderful Belieeeee A-a-a Yeah baby Let's go camo 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 camole, 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 camole yeah baby